Quase duas da manhã estamos aqui no Jardim da Serra em Rancho queimado Tá um frio do cão aqui, eu e Edinho, aí Edinho, beleza? Tudo certinho, tranquilo Tá legal aqui pra caramba cara, só que o frio tá grana Aqui tem a sede aqui do condomínio, uma rua, ó, o pessoal tá tudo dormindo já Quero, quero Escutou esse barulho Edinho? Porra, que barulho Ali cara, meu Deus Pus, pus, pus